Olá pessoal, sejam bem-vindos. Este é o vídeo número 3 da parte de flexibilidade do método do Walter Smith. Muito bem, neste vídeo eu quero compartilhar com vocês os meus conceitos e o que eu aprendi sobre este exercício. O primeiro detalhe deste exercício é que nas duas edições que eu tenho aqui, uma edição um pouco mais moderna, que é esta aqui, e uma edição um pouco mais antiga, que é esta edição aqui, que é cópia do método do meu professor, do meu ex-professor de trompete, o professor Edgar Batista dos Santos, o capitão, na penúltima para a última nota do exercício, na edição original, ela é desligada. Vocês podem observar aqui. Bem, o primeiro detalhe é que o capitão pedia que a gente ligasse esta nota, esta oitava. Então nós vamos praticar assim, isso aqui é um exercício de flexibilidade, então vamos aplicar a flexibilidade nos estudos. Ok? Este é o primeiro detalhe. Muito bem, o segundo detalhe é que os conceitos são exatamente os mesmos, dos exercícios anteriores, dos exercícios 1, 2 e 3. Eu peço a vocês que sejam honestos, honestos com vocês mesmos, e só vão para este exercício quando vocês tiverem certeza que vocês praticaram o número 1, o número 2 e o número 3, com bastante intimidade, que vocês pegaram bastante intimidade com os exercícios, que vocês já estão tocando os exercícios de forma mais fácil, de forma mais fluente, tá? Aí sim, aí vão para o número 4, porque o número 4 já é um exercício um pouco mais extenso. É um exercício que vai exigir um pouco mais de vocês. Ok? Então vamos lá. Primeiro, cantem o exercício, tá? Vamos lá? Eu vou pegar um tom um pouco mais baixo porque eu não consigo cantar um dó agudo, né? Um cibemão agudo. Então, como fica o exercício cantando? Ok? Cantem, cantem. E quando vocês estiverem cantando, procurem visualizar já que vocês estão tocando. Isso é uma coisa que pode ajudar muito vocês, tá? Outra coisa, segundo passo, assoviar, né, vamos lá, a última frase, Ok? Muito bem, e aí a gente transfere isso para o instrumento, tá, vamos lá, Ok? Agora a gente pratica isso nas sete posições, tá, vamos lá, Muito bem, terceira posição, Ok? Quarta posição, Quinta posição, Sexta posição, Sétima posição, E para terminar, A primeira posição, Ok? A primeira posição, De se praticar esse exercício, que é ligando todas as notas, ok? Mas, antes de vocês irem para essa fase, certifiquem-se que vocês estão fazendo bem, De três em três notas, tá, porque isso vai, na verdade, isso vai gastar um pouco mais de energia para fazer, tá, essas ligaduras, Então, façam isso depois que vocês estiverem bem seguros, ok? Ok? Vamos ver como fica, Ok? Façam nas sete posições, e terminem na primeira, muito bem, pessoal, Pratiquem esses exercícios, tá, da forma como eu falei, Pratiquem bem o número 1, bem o número 1 e 2, bem o número 1, 2 e 3, e quando vocês estiverem seguros nos primeiros três exercícios, acrescentem o número 4, isso não é uma dica minha e não é uma dica do capitão também, tá, isso é uma dica do próprio Walter Smith, ok? Pratiquem dessa forma por um bom tempo, até que isso se torne fácil para vocês, tá, A prática dos exercícios de flexibilidade é de essencial importância para o trompetista, tá, e só vai melhorar a forma de vocês tocarem, tá, Muito bem, bons estudos e boa sorte!